Aí, os caras fazendo uma onda em cima do Gabigol, do aniversário dele. Você acha que se tivesse o jogo da Libertadores, ele ia fazer a festa hoje? Vocês são muito ingratos. Vocês estão de sacanagem. Torcida que não merece um cara como esse. Vocês não merecem o Gabigol. Vocês não merecem. O que você pensa disso, Veloso? Acho um absurdo. O cara tá de folga, tá à noite, tá fazendo aniversário. Não pediu dinheiro emprestado pra ninguém, gastou dinheiro dele pra fazer festa. Não tem nada que fazer protesto em frente ao aniversário do cara. Ele tem que dar satisfação, ou não, né? Durante os 90 minutos que ele joga. Se o torcedor quer cobrar, quer xingar, quer vaiar, é durante os 90 minutos. Quando ele tá no dia de folga dele... E outra coisa, se tivesse passado... Vida particular dele. Se tivesse passado em Libertadores, ele não ia fazer festa hoje. É claro. Não, ele ia escolher outro dia. Isso, só absurdo. Não merecem. O Gabigol tinha que sair do Flamengo e vir pro Curitiba. E aí, Souza? Com o Almeiras, né? Também. Tudo bem. Tudo bem. Ou pro São Paulo, ou pro Botuporanga, pra quem quer que seja. Esse protesto não teve, né? Quando fizeram o negócio com o Pedro. É. Quando teve a agressão com o Pedro. Não teve esse protesto. Paulo Souza não teve protesto, né? Não teve protesto quando trocaram o Dorival. Vocês já perceberam o tanto de bagunça que aconteceu no Flamengo depois da chegada do Jorge São Paulo? Demais. Cara, é uma coisa impressionante. Todo dia tem problema. E a culpa é do Gabigol, né? É a culpa é do Gabigol. O que você pensa, Canhão? Eu queria cumprimentar esses cidadãos, porque eles conseguem o que eles querem, né? Porque eles estão aqui nos urnos da bola. E o que eles querem é isso aí, ó. Que uma TV, que um programa com essa projeção, mostre eles. Parabéns a eles. Vocês conseguem sempre. Na chuva ainda, né? É o que eles querem. Eles querem aparecer. Eles conseguem ganhar status. Você quer dizer, então, o que você tá querendo dizer que o Cascão fez errado em colocar isso? Completamente. É o que esses caras querem. Aí, Cascão. Parabéns a eles. Aí, Cascão. Calma, Cascão. Aí, Cascão. Eu? É chuva. É o que eles querem. Estão ganhando minutos de fama aqui. Então fala de novo aí. O que você acha disso aí da televisão família? Eu acho ridículo a gente mostrar esses caras. É o que eles querem. A band fazer isso é ridículo, você tá falando. Quem está fazendo isso, pra mim, tá errado. É a band. É, pois é, trabalha na band. É, não, a gente trabalha na band, óbvio. Pra mim, tá errado. Eu não faria. É o que eles querem. A band tá errado ele mostrar isso aí. Bosta de novo aí, então. Foi mais. Traz eles aqui no programa. Traz aqui. Não, não, não. Vai botar lá no Mandei e colocar isso aí. Bota lá que ele tá reclamando que você, Cascão. Eu tô reclamando de novo. Tô dando minha opinião. Tô dando minha opinião. Mas ele não reclamou agora do Cascão? Você pediu minha opinião. Tá errado isso? Pra mim, tá. Quem que colocou isso aí? Cascão, que é o diretor. Ele tá errado, Cascão? Pra mim, está. Tá certo. Pra mim, tá errado. Então vamos lá. Agora, Cascão, bota o que você mais quer colocar aí. Vamos lá. Pra essa torcida, quem é o Gabigol pro Flamengo? Lê pra mim, Veloso. O poderoso Gabi. Números no Flamengo. São 256 jogos, 153 gols, 80 assistências e 11. Vocês aí, ó. 11 títulos. Brasileiro. O que mais tem? 14 gols de finais. Libertadores, Supercopa, Recopa.